E falha rapaziada, eu sou o Tim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Provavelmente você deve estar estranhando um pouco o áudio e a imagem aqui dos vídeos Porque infelizmente minha câmera tá sem bateria e se eu fosse carregar ela não ia dar tempo pra me gravar Então tô usando aqui o meu celular Então se tiver um pouco estranho, me desculpa, mas é só esse vídeo aqui, tá? Bom, eu já quero falar um pouco com vocês sobre o jogo de ontem, sobre o derby de ontem Entre o Sporting e o Benfica Mas antes, como de tradição aqui no canal, quem ganhou o jogo foi o Sporting Então vamos ter que usar o manto do querido Sporting Opa, prontinho, estamos trajados, agora sim vamos falar sobre o jogo de ontem Infelizmente rapaziada, não vai dar pra mim gravar o react aqui Como eu tento sempre trazer aqui no canal, reagindo aos melhores momentos Porque o direito de imagem dos jogos de Portugal é muito rigoroso, muito rigoroso Eu não sei se vocês lembram, mas recentemente eu gravei um vídeo reagindo aos melhores momentos entre Porto e Benfica Que foi 0x0 Se vocês deram uma olhada aí no canal, vocês vão ver que não tem mais nenhum vídeo desse O vídeo sumiu O YouTube bloqueou ele e tem muitos vídeos desse tipo no meu canal que já foram bloqueados E eu já até tomei strike por causa disso Eu não sei o porquê, mas a galera que detém o direito de imagem dos jogos é muito rigoroso É muito rigoroso E tem muita viu, tem muita viu, isso divulga bastante E se tivesse bastante canais de Portugal que colocasse os melhores momentos dos jogos e não fosse bloqueado Pode ter certeza que teria muito mais gente que iria acompanhar os jogos de Portugal Mas não tem, só tem um canal que faz isso, um ou dois Aí os canais próprios dos times, né? Bom, dá pra entender eles, mas essa é a minha visão Eu acho que seria melhor, sabe? Mas como não dá pra gente reagir Então vamos falar um pouco sobre o resultado e sobre tudo que tá acontecendo no Sporting Eu não vou falar sobre o jogo, eu não vou analisar o jogo porque eu não assisti ele ao vivo Eu só reagi aos melhores momentos, que foram 4 minutos Então, né? Se eu for falar sobre o jogo inteiro em 4 minutos, vocês vão querer me bater depois Então vamos só falar um pouco sobre o resultado É sobre o que que tá acontecendo no Sporting Que pra mim, cara, é surpreendente Eu acho que até pros torcedores é bem surpreendente Será que no final dessa temporada irá acabar toda a zoeira com o Sporting? Será que a galera não vai poder mais zoar falando que tá não sei quantos anos sem ganhar título? É, rapaz, eu acho que tá perto, tá perto disso acontecer Quando iniciou o campeonato, quando iniciou a temporada, né? Eu juro pra vocês, assim, eu não sou torcedor de nenhum desses times Tem gente que fala que eu torço pra tal time, não sou, galera Como eu sempre falo, eu sou corintiano Não tenho nenhum carinho maior por algum deles Se um dia eu vou pra Portugal, ir num estádio do Sporting, do Benfica ou do Porto E eu me apaixonar pelo ambiente, pela torcida ali, pelo jogo em si Aí sim eu vou falar aqui Galera, eu tenho um carinho maior por tal time Mas hoje em dia eu não tenho Então, assim, iniciou o campeonato, eu criei uma expectativa gigante no Benfica Por quê? Pelas contratações, pelo investimento que o time teve Contratou vários jogadores O Pedrinho, do Corinthians, é uma promessa Não era pra ser titular, titular, mas era uma promessa Gastou milhões Vamos ver, aquele Darwin, né? O atacante Eu não sei se é assim que fala O Cebolinha, que era do Grêmio Que jogou muito no Grêmio Tava até jogando na seleção Ganhou a Copa América E contrataram Bom, teve mais contratações Eu já tinha contratado na temporada passada também Perderam alguns jogadores também Mas mesmo assim, é um elenco muito forte O Jorge Jesus, que eu acho que era a contratação mais esperada pelos torcedores Porque era o técnico atual campeão do Brasileirão e da Libertadores Então assim, cara, o cara ganhou a América aqui Então ele vai voltar aqui pro Benfica e ele vai deitar Então eu criei uma expectativa grande O Porto manteve um elenco bom Contratou um ou outro E o Sporting, cara Ele foi quietinho Foi na dele o Sporting Não vinha nenhuma contratação gigantesca Tinham contratado antes da paralisação Por causa do Covid O técnico Que gastaram milhões, né? Se eu não me engano O técnico foi muito caro do Sporting Mas mesmo assim, foi quietinho na dele O Sporting foi indo ali A galera falando muito do Benfica Vamos indo Vamos na nossa Não tem um elenco gigantesco Não tem um elenco milionário Não tem nenhum jogador que sobressai assim Bom, é o que eu acho, sabe? Vocês podem me corrigir Porque como eu falei Eu não tô conseguindo acompanhar muito Os jogos e tudo Então o que eu tô falando É a minha visão por fora um pouco, tá? Não tem nenhum jogador gotinho Tipo o Bruno Fernandes Mas mesmo assim tá lá Pra mim parece ser um time muito guerreiro E esse jogo mostra muito A cara do Sporting no campeonato Eu acho que quase inteiro Eu não sei se teve Eu não sei se o Sporting tá jogando lindamente Eu não sei se é o O time que mais joga Mais bonito de ver jogar Eu acredito que não seja Mas os resultados chegam Não sei a quantos jogos Tá invicto São vários jogos que tá invicto Eu acho que dos últimos seis jogos Que jogou contra o Benfica Um inscrito falou pra mim O Benfica ganhou cinco Então assim Tão quebrando alguns tabus aí Tão jogando Tão ganhando Isso que é o mais importante E foram quietinho, cara Comendo pela beirada do campeonato Ninguém tava esperando nada Então lá agora na frente Abriu uma distância gigantesca Do Sporting Quer dizer, do Benfica Eu vou dar uma olhada aqui no campeonato Aqui, eu abri a tabela aqui do campeonato O Benfica Ele tá com nove pontos atrás Do Sporting, cara Me diz Você é torcedor do Sporting Ou de qualquer outro time Você esperava isso? Vamos ser sinceros, rapaziada Nem tu esperava, né? Então assim É algo surpreendente Eu tô muito feliz pelo Sporting mesmo Como eu falei Eu não torço pra nenhum desses times Então eu fico feliz Quando algum Se sobressai Fico triste pelos outros Mas O futebol é assim Alguém tem que ganhar Pra alguém ganhar Alguém tem que perder, né? Infelizmente Tá lá Tá fazendo uma campanha muito boa O Porto tá ali ainda Tentando Eu acho que Eu acredito que a briga Até o final Seja entre o Sporting e o Porto Minha opinião Já foram 16 jogos Mas Eu acho que os dois Se saíram um pouco Desse outro pelotão Entre o Braga O Benfica E o Vitória Que são os times que estão ali Mais atrás O Passos Ferreira Acho que é Passos Ferreira Tá até fazendo um campeonato bom Ele tá com 28 pontos Mas eu não acredito Que vá subir muito ali Então Eu acho que o Sporting e o Porto Se desgrudaram um pouco Desse outro pelotão Desses dois E a briga até o final Vai ser entre os dois Eu acredito que o Sporting Seja campeão Tá com 4 pontos de diferença Vamos assistir Vamos ver até o final O Porto também tá fazendo Pelo menos nos últimos jogos Tá jogando bem Tá ganhando Dos últimos 5 jogos Ganharam 4 Empataram 1 Igual o Sporting Pelo que eu tô vendo no Google Aqui Então tá fazendo Uma boa campanha também Então vamos esperar Pra ver Mas eu acredito Que o Sporting Esse ano Consiga levar Finalmente Eu acho que vai acabar A zoeira com o Sporting Que a galera tem Que não ganha tantos anos Mas Outra coisa Eu vendo o gol Nesse jogo Que foi no finalzinho Aos 91 Foi no zacréscimo Eu acho que esse gol Resume bastante O Sporting Se você ver Começa com O cara consegue Bater a bola ali Ele cai no chão Aí a bola sobe pro jogador Ele cruza na área Aí o cara Chuta pro gol Daqui do Do canto direito Aí o goleiro rebate Aí volta pro cara Dentro da área O cara faz o gol Bom, resumindo Foi um gol chorado Brigado Até o final Então eu acho que Isso tá resumindo um pouco Do Sporting Nesse campeonato Fico muito feliz Pela vitória Parabéns Pela vitória no derby Além dos três pontos Ganhar um clássico Ganhar um derby Eu sei que é derby Eu falo clássico Porque é um jogo De dois gigantes Mas Ganhar um clássico Além dos três pontos Você ganha um ânimo Você ganha Cara Você Destabiliza Acho que é destabiliza Eu até esqueci O jeito que fala Destabiliza o adversário Bem fica Porque além de perder Os três pontos Perdeu do Sporting É um rival Então assim Isso desmotiva muito Além de você fazer isso Você se motiva Você ganha os três pontos E cara Tá ali brigando pelo título E vai ganhar mais um Um booster aí Com essa vitória Mas é isso galera Como eu falei Não seria uma análise do jogo Porque eu não assisti Eu acho que seria Não seria justo Eu querer falar sobre o jogo Mas Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui meus parabéns Para o Sporting Pela campanha que tá fazendo Ainda não acabou Vamos esperar Vamos ter calma Vamos ter paciência Mas por enquanto Até agora Parabéns Parabéns pela campanha Parabéns pela vitória de ontem Tô aqui com o mantozinho Rapaz Ficou bonito né Tô um pouco amassado Porque eu deixo no guarda-roupa lá Bom Não sei por qual motivo Mas minha câmera Pra onde gravar com 10 minutos Então Vamos finalizar aqui Recomeçar a gravação Mas é isso Já deixei os parabéns Pelo clássico Ontem Pela vitória no derby É isso então Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever Nas redes sociais Meu Instagram tá na descrição E até o próximo vídeo E fui E aí E aí